Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá o like, comentar e compartilhar caso queira ajudar o canal. O pique está na tela e também na descrição do vídeo ou se preferir, valeu demais no YouTube que é aquele coração com cifrão, o qual você clica e tem várias opções para ajudar o canal. Muito obrigado a todos que já estão ajudando, tá? Seja membro do canal, é importante, legal aí essa modalidade, já tem uma galera aí que é membro do canal, seja você também membro do canal, apenas R$1,99 por mês, é bem baixinho o valor e ajuda bastante o canal. Você pode me seguir também no Instagram, arroba Tadeu Verde e também no meu canal secundário, Quebre Toda Cidade, beleza? Muito obrigado a todos aí que estão me acompanhando. Vamos falar de futebol, vamos falar de Flamengo. Vamos encerrar aquela conversa do Pedro, né? Eu acho que hoje já tem que encerrar, né? Pedro voltou a treinar no Flamengo, né? Depois de ontem, falando que ele poderia sair, que ele poderia rescindir contrato e todo aquele burburinho todo, mas pelo que a gente viu, pelas informações de hoje, o Pedro volta a treinar, não vai ter rescisão nenhuma, ele mesmo não vai pedir rescisão no Flamengo, não é bobo, né? Quem que vai? Vai pra onde? Quem que vai pagar esse salário que ele ganha aí? É difícil, né, cara? Eu ontem fiz um vídeo falando sobre isso, até brinquei, né? Vamos lá, a Leila tem que encostar, tem que encostar. Não no intuito de lá se aproveitar da situação, é que se ele tomasse a decisão, né, de sair do Flamengo, com certeza ela tem que encostar mesmo, não pode deixar pra outro time, né? Porque senão ia ficar muito feio pro Palmeiras, por tudo que aconteceu entre o Pedro e o Palmeiras, e ultimamente nessa janela de negociação aí, que o Palmeiras não trouxe ninguém. Então, se o Pedro fosse pro outro time do Brasil, rapaz, ia ficar feio demais. Mas feio demais, é isso que eu coloquei no vídeo, e as pessoas interpretaram errado aí, falaram muito de besteira aí, mas estamos juntos, normal, acontece, né? Então, aí, terminando essa do Pedro, né, vamos só dar uma recapitulada aqui, pra finalizar isso aí, ó. Após ser agredido pelo preparador físico, Pedro e seu staff realizaram uma reunião com o dirigente do Flamengo pra zerar as rusgas com o clube, né? O jogador já voltou a treinar e tem previsão para continuar no Flamengo, é óbvio. No entanto, a relação de Pedro com o técnico Jorge Stampaoli ainda parece ser uma questão delicada. Depois do episódio de violência em Belo Horizonte, o atleta divulgou nota criticando, né, a covardia psicológica que vinha sofrendo da comissão técnica. Na partida contra o Grêmio, por exemplo, Stampaoli cobrou Pedro por perder gol, enquanto o Gabigol não foi cobrado da mesma forma após pênalti perdido. É realmente, né? É meio foda isso. A grande questão, porém, teria sido o treinador ter dito que ele era muito religioso e precisava brigar mais pela posição. Mas pá, aí realmente apelou, né? Não é segredo pra ninguém que a religiosidade do atleta é uma de suas características fortes. Outra reclamação de Pedro teria sido a rotina diária dos treinos. O jogador recebeu um certo tom provocativo nos comentários da comissão técnica. O atacante percebeu também que sempre que Gabigol estava disponível, ele era reserva. É tudo o Pedro reclamando, hein? Do lado do treinador, uma das grandes questões era a adaptação de Pedro ao esquema tático e postura nos treinos. Tais apontamentos foram relutados pelo jogador de futebol, pelo Pedro. O centroavante também teria ficado decepcionado por não ter sido procurado pelo treinador após a agressão sofrida. Isso também é realmente uma coisa que pesa, né? Ou seja, pô, o cara tá pouco se fundendo comigo mesmo, não gosta de mim. O cara já tinha a impressão que o técnico não gostava dele, né? Aí levou um murro do preparador físico e o técnico não foi atrás dele? Pra conversar, quer dizer, pô, o cara não gosta de mim mesmo, né? É normal. Não acho errado o Pedro nessa, não. Mas vamos lá. Os responsáveis por apaziguarem a situação com o atleta foram os dirigentes Marcos Bra e Bruno Spindel. Claro, né? Ativo do clube, né? Vale muita grana, não pode deixar sair. Imagina se ele entra numa rescisão aí, sair de graça. Hum, fica feio, né? Perde o dinheiro do cara. Preju. E aí o Flamengo anunciou a demissão do Pablo Fernandes, né? Então o Pablo Fernandes sai, Pedro fica, Sampaoli fica. Vamos ver agora como é que vai se desenrolar o relacionamento aí. Pedro volta a treinar, não vai acionar a cláusula lá, ou que ele tem direito de rescisão unilateral pelos ocorridos, né? Que realmente ele tem esse direito. E os times que estavam de olho ficam tristes. E a torcida do Flamengo que gosta do Pedro fica feliz, né? Eu digo a torcida que gosta do Pedro porque tem muito torcedor aí que prefere o Gabigol ao Pedro. Mas eu estava analisando, assim, o Gabigol realmente é o... Conversando com um amigo meu que é flamenguista, ele realmente, cara. Ele é Gabigol. Gabigol é o queridinho da torcida do Flamengo. O Pedro é o queridinho do Brasil, né? Lembrando que a torcida do Flamengo é 42 milhões de torcedores pra mais, né? É quase um Brasil, né? Mas beleza. O Pedro é o do que não é flamenguista e de alguns flamenguistas também, né? É isso aí. Pedro é o queridinho do Brasil, Gabigol é o queridinho do Flamengo, né? Eu, por exemplo, prefiro Pedro ou Gabigol. Se eu fosse montar um time e oferecer um jogador de graça, escolhe um, Pedro. Entre os dois, Pedro. Acabou. Claro, que antes do Pedro eu já sou mais fã do Arrascaeta, né? Mas entre os dois é Pedro. Vamos que vamos, né? Então, vamos ver, né? Como é que vai se desenrolar isso aí? Como é que vai ser o Pedro no Flamengo daqui pra frente aí, com o Sampaoli que está ganhando, né? Se ele estivesse perdendo, eu acho que daí todo mundo ia contra o Sampaoli. Mas não é o que aconteceu. Mudando de assunto, falamos em Dela Cruz de novo, né? Eu trouxe um vídeo ontem aqui falando do Dela Cruz, que o time da Argentina lá, o River Plate, já teria negociado a saída dele pro time da Arábia lá, do Arábia Saudita, né? É, porém, né? Ele não iria deixar o River Plate agora, ia jogar o resto da temporada e iria partir de janeiro pra lá, né? E aí não desfalcava o River Plate na Libertadores. E aí, a notícia que tem hoje é que o Flamengo aumenta a proposta pro Dela Cruz e ainda quer outro argentino. Mirou outro cara. Por quê? Porque o Claudinho e o Wendel, pelo jeito, não vêm mesmo, né? O pessoal do Zenit lá não barrou a negociação, não quer nem saber. E o Flamengo ficou, né, todo esse tempo aí perdido, tentando negociar os caras, né? E aí é o seguinte, ó. O Flamengo corre pra buscar a contratação de um meia no mercado e faltando poucos dias pra encerrar a janela de transferência. Dessa forma, o clube carioca aumentou a proposta por Dela Cruz, cara. Uruguaia do River Plate. Além disso, a diretoria do Flamengo ainda demonstrou interesse pela contratação do argentino Manuel Lanzini, ex-West Ham, da Inglaterra. Inicialmente, o Flamengo buscou contratar Dela Cruz por 7 milhões e meio de euros, 39 milhões de reais. No entanto, o River Plate não abriu mão da multa e pediu 16 milhões de euros, 80 milhões de reais. Posteriormente, a diretoria do Flamengo afirmou que não pagaria o valor. Mas com a janela de transferência chegando ao fim, na quarta-feira, os jogadores com o contrato, a cúpula da Gávea aumentou a oferta e aguarda uma resposta dos argentinos. Vale destacar que o River Plate entra em campo nesta terça-feira pelos Libertadores contra o Internacional em Buenos Aires. Além, Dela Cruz, titular da equipe, é cotado para começar jogando. Assim, a tendência e a resposta chega ao Flamengo no decorrer da quarta-feira, no último dia, dando a janela. Com uma possível negativa do River Plate por Dela Cruz e com o Claudinho e o Wendel distante, já falei que já está longe, o Flamengo começou a cogitar a contratação de Manuel Lanzini, que recentemente interessou ao Vasco, ex-jogador do Fluminense, também do River, com meio de 30 anos, está livre no mercado. Na última temporada, conquistou o título da Conference League em cima da Fiorentina. com o Lanzini, como o Lanzini livre no mercado, o Flamengo tem até o dia 25 de agosto, então isso não precisa ser já, né? Até o dia 25 de agosto para acertar com o jogador. Mas caso isso aconteça, não pode disputar a fase de oitava de final da Libertadores, assim o argentino jogaria a competição caso o time elimine o Olímpia e avance de fase. Tem mais tempo, mas não dá mais tempo de jogar nas oitavas da Libertadores. Então o Flamengo, aí, correndo, para ver se na última hora sai alguma coisa, né? Só que assim, né? Aquilo que eu falei, no River, aí já tem uma reportagem de udia.i.com.br, como eu trouxe ontem, o River tinha encaminhado a transferência do River Plate para um clube árabe, cara. Então, está perto de deixar o River, segundo a reportagem de Udi aqui, rumo ao futebol árabe. O presidente do Liverpool do Uruguai que falou que ele tem, já está tudo certo, já está tudo vendido, então, não saber, né? Vamos ver, vamos esperar, aguardar, né? Se realmente que vai acontecer, né? Porque o time da Arábia lá pagaria os 16 milhões, né? Para o River. Tanto que já confirmou pelo presidente do Liverpool do Uruguai, tem 50% dele, que ia receber 8 milhões de dólares, não é nem euro, eu tinha falado euro na outra reportagem, apareceu como euro, mas é dólar, tá? Dá uma diferençazinha, mas é quase igual. Beleza? Então vamos aguardar, né? Então, será, né? Será que vai dar tempo? Tem que ser amanhã, né? Se não for amanhã, é só para as oitavas. Vamos lá! E nesta quarta-feira, teremos a Libertadores da América, Flamengo e Olímpia. Como é que está o Mengão, hein? Né? Notícia aqui no correiobrasiliense.com.br, dizendo que o Flamengo, embora amplamente favorito, enfrentará uma equipe tão tradicional quanto ele na principal competição entre clubes da América Latina. O Olímpia, assim como o time do Rio de Janeiro, possui três títulos continentais no currículo e acumula boas performances na temporada. Apesar de ter sido apenas o sexto colocado na primeira metade do Campeonato Nacional, foi categórico durante a fase de grupos na Liberta. Um dos dois invictos após seis partidas possui a segunda melhor defesa. Além do segundo melhor ataque, o Flamengo, apesar de viver momento nervoso, causada pela agressão do preparador físico da equipe Pablo Fernandes ao atacante Pedro, experiencia ótimo momento dentro das quatro linhas. Vice-líder do Brasileirão, não é derrotado desde o dia 22 de junho e ficou apenas dois pontos da liderança, dois pontos da liderança do grupo A. Isso no na Libertadores, né? Então vamos lá, escalações prováveis. Flamengo e Olímpia. Flamengo! Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Vitor Hugo, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa. Lembrando que o Davi Luiz pode voltar nesse jogo e já o Ayrton Lucas não tem chance, né? Vamos lá. E o Olímpia? Espínola, Gonzales, Torres, Gamarra, Romanha e Silva, Cardoso, Paredes, Ortiz, Ecano, Estetche, Walter Gonzales, Fernandes Martínez, o técnico é o Arce, é, recentemente veio agora treinar o Olímpia, que era o Aguirre, né? E veio agora o Arce, né, cara? Vamos aguardar, né? Então, jogaço aí, expectativa forte pra caramba, vamos ver como é que vai ter o Flamengo nesse jogo, lembrando de todo esse imbróglio que teve com o Pedro, esse pau que deu aí, então assim, é muito, a gente tá muito curioso como é que vai reagir o time no campo, será que o time vai estar mais aguerrido, vai esquecer os ocorridos e vão pra cima do Olímpia, ou não? Lembrando que o primeiro jogo em casa é bom vencer, né? Vencer por uma ampla vantagem aí, pra não ficar sofrendo no jogo de volta, pelo amor de Deus. Desculpa aí, deu uma... Então é isso, Flamengo com tudo aí, né, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser esse jogo, né? Tomara que seja goleada do Mengão aí, pra galera ficar feliz no canal aí, valeu? Até mais! Tchau! E aí